Mas vamos falar de chuva, porque nós tivemos exatamente as últimas horas, em especial ontem, praticamente a tarde toda de muita chuva em toda a nossa região, não foi apenas aqui no município de Itapajé, Tejo Soca, acredito que boa parte do município de Iraussuba também, Umirim, Uruburetama, foram realmente horas durante a tarde de ontem de chuvas e chuvas intensas em boa parte dessa nossa região. E aqui no município de Itapajé, embora a gente tenha tido de fato alguns pontos de alagamento realmente por conta das chuvas de ontem, e se até ficou a expectativa de que as chuvas tivessem sido num volume bem mais elevado do que o que de fato fora divulgado, aqui na sede do município especificamente, choveu cerca de 38 milímetros, esse foi o volume de chuva na sede do município. Porém, a gente não tem os dados do que se choveu na região da Serra, por exemplo, essa área aqui de Santa Cruz, de Soledade, Santa Maria, do Camará, enfim, região da Baixa Grande, a gente não tem esses dados. Acredita-se que nessas regiões, principalmente, tenha chovido um volume bem maior do que o que se choveu aqui na sede do município. Mas na sede do município, de acordo com dados, inclusive, repassados pela equipe que faz esse acompanhamento, há um pluviômetro lá na sede da Ematesse, e eu conversei também com Auricélio Brito, coordenador da Defesa Civil aqui do município de Itapajé, o volume de chuva ontem na sede do município foi de cerca de 38 milímetros. No acumulado do ano, aqui no município de Itapajé, o volume de chuvas já chega e ultrapassa a marca dos 700 milímetros. Nós tivemos exatamente o registro de 19,08 milímetros no mês de janeiro, ainda em fevereiro, o volume já aumenta aqui, 255,2 milímetros. Em março, 302,6 milímetros foi o volume de chuva, portanto, nesse período aqui no município de Itapajé. Incluindo a chuva de ontem, somente nesse mês de abril, nesses dias iniciais, nove dias iniciais do mês de abril, choveu já 154,6 milímetros. E aí, quando a gente faz exatamente esse somatório de todo esse volume, dá um total de 731 milímetros de chuvas, portanto, em Itapajé, desde o início desse ano de 2024, até exatamente esta terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Fazendo um comparativo, a gente foi buscar também esses dados com relação ao ano de 2023, e exatamente há um dado que evidencia, vamos dizer assim, uma certa regularidade na quadra invernosa. Porque nesse mesmo período, se a gente pegar de janeiro a março do ano passado, choveu 668,6 milímetros aqui no município de Itapajé. Então, há aí, de fato, uma certa regularidade nessa quadra invernosa, ou pelo menos está havendo, até esse momento, aqui no município de Itapajé. Em decorrência dessas chuvas, dessas intensas precipitações, o que acontece? Vêm algumas consequências. Algumas consequências que a gente exatamente vai tomando ciência, conhecimento, a partir de informações que nos chegam. E desde os primeiros momentos, exatamente, das chuvas de ontem, uma série de situações passou, exatamente, a chegar até o nosso departamento de jornalismo. Mensagens, ligações, dando conta, exatamente, dessas respectivas situações. E, repito, como foi uma chuva que abrangeu, exatamente, praticamente, toda essa nossa região, os relatos, os registros, vêm também de praticamente toda essa nossa região. No município de Mirim, por exemplo, a gente recebeu aqui, inclusive, algumas imagens, que não conta, né, de uma residência de uma família que fica no assentamento Moreira, aqui, exatamente, na localidade de Moreira, já quase divisa com o município de Itapajé, onde a família teve a casa praticamente toda alagada, perdeu muita coisa, muitos objetos, muitos móveis, né, a família ficou realmente muito aflita por conta dessa situação acontecida em decorrência das chuvas de ontem à tarde. Aqui no município de Itapajé foram vários pontos, aqueles já comuns de alagamentos, né, aqui na sede do município, mas tivemos também muitos pontos nas regiões serranas, né, nas localidades da zona rural, aqui do município de Itapajé. Em Três Olhos d'Água, por exemplo, e a nossa equipe recebeu também, inclusive, não somente as imagens, mas recebemos os pedidos dessa população para que, exatamente, a equipe da Secretaria de Infraestrutura do município de Itapajé possa estar se deslocando aquela região, porque houve deslizamento de rochas, né, tem uma pedra, inclusive, com tamanho significativo, que obstruiu praticamente 100% da estrada, só dá para passar a pé, transporte não está passando na estrada de acesso à localidade de Três Olhos d'Água, que fica na região serrana do distrito de Baixa Grande, né, por conta também, exatamente, das fortes chuvas, a estrada já estava numa condição realmente muito crítica, bem ruim, e aí, com esse deslizamento de rocha, né, dessa pedra, a estrada ficou agora realmente, né, sem condições de trafegabilidade no tocante a carro ou moto. A pessoa a pé consegue passar, mas de transporte realmente está numa situação bem difícil, e há necessidade desse trabalho da Secretaria de Infraestrutura, exatamente, no sentido de desobstruir essa via no tocante a comunidade, lá de Três Olhos d'Água, na região serrana aqui do distrito de Baixa Grande. Pegando todo o distrito de Baixa Grande, a gente tem, já, e já citamos exatamente outros momentos, onde a estrada e os moradores, já citaram isso aqui no nosso jornal Integração, a estrada realmente acabou ficando numa situação muito crítica, né, muito delicada realmente, e essa cobrança no tocante a, pelo menos, um trabalho paliativo, não é apenas por conta da chuva de ontem, já vem de um certo tempo que os moradores estão fazendo essa cobrança. Outra situação crítica, complicada também, e ontem eu recebi mensagens e recebi ligações da população lá da localidade de Paraíso, região do distrito de Pitombeiras. Ontem nós já havíamos falado como é que está a situação complicada no tocante aos alunos, né, em especial quem reside lá no pé da Serra da Santana, na localidade de Paraíso, a outra margem do açude, a outra margem do rio. O Castoré sangrou, né, no último final de semana, Quando sobe exatamente esse nível a ponto de sangrar, né, exatamente essa água toda acaba exatamente fazendo com que os moradores dessa região, ali no distrito de Pitombeiras, acabe ficando ilhada. E é o que tem acontecido exatamente desde as últimas horas, em especial por conta das chuvas de ontem. O pessoal não está podendo passar, fazer a travessia de uma margem à outra, né, do açude lá do rio. Inclusive ontem eu conversava com algumas pessoas, uma delas exatamente o Bebeto, né, que é servidor da Adagda, inclusive, ele não está podendo vir trabalhar, porque não consegue fazer essa travessia. E fazendo o apelo também, porque já tem um pleito lá antigo, né, não vai dar para fazer agora nesse período de chuva. Mas para reforçar esse apelo, que é um pleito da comunidade, já de muito tempo, de que seja construída lá uma ponte. Porque sempre que o nível da água sobe, quem mora lá na Fazenda Paraíso, região de Pitombeiras, acaba ficando ilhado. E é o que está acontecendo. Para conseguir fazer essa travessia somente de barco, ou de canoa, enfim, alguma coisa nesse sentido. Porque realmente, num outro tipo de transporte, IAPE fica totalmente inviável. E há preocupação, lá tem pessoas idosas, de repente se passar mal, se houver a necessidade de vir até a sede do município, buscar um atendimento, buscar um socorro. Tem alunos também que estão impossibilitados de ir à escola. Então, reforço também esse apelo em nome da comunidade lá da Fazenda Paraíso, região de Pitombeiras. O pessoal está ilhado lá, por conta do nível da água que subiu. Recebemos também relatos e registros do distrito de São Tomé. São Tomé, já há um histórico realmente de cheias, porque toda aquela água que desce ali da serra do distrito do Aguaí, exatamente, desce pelo distrito de São Tomé. Tem esse rio que, geralmente, com chuvas mais intensas, também dá fortes cheias, ocasiona fortes cheias. Nós tivemos os alunos também que tiveram que esperar um longo tempo até o nível da água baixar para que eles conseguissem também ultrapassar, fazer a travessia desse rio e, consequentemente, chegar às suas respectivas residências, porque lá tem a escola de São Tomé e tem os alunos do ensino médio que estudam no distrito de Pitombeiras, que, se eu não me engano, Pitombeiras é anexo da escola Antônio Custódio de Mesquita, lá de Iratinga. Então, esse pessoal, na volta ontem, final da tarde, para casa, também tiveram que passar por essa situação. É uma situação de risco, logicamente, mas, felizmente, nada de mais grave aconteceu. Tiveram que esperar exatamente o nível da água baixar para conseguir chegar às suas respectivas residências. Voltando à sede do município de Itapajé, aí a gente vai para uma outra situação que se tornou crônica, que é uma situação realmente complicada. Eu, que moro lá, também convivo com isso. Sempre que chove, o nível da água sobe, a gente fica praticamente ilhado também aqui no Conviver, que é uma situação realmente lamentável. A situação de abandono do Conviver, nós já abordamos aqui em outros momentos, é uma coisa, assim, fora de série. Mas esse ponto do acesso, em especial nesse período de chuvas, realmente afeta a vida de toda aquela população de quem reside ali. Porque no acesso direto à BR-222, o nível da água sobe, depois que o açude Junlira e Magalhães sangra, com uma rapidez enorme, qualquer chuva mais forte, o nível da água sobe, aí você não consegue também fazer a travessia. E o acesso aqui na via, o acesso da Paquetá, da UFC, é um acesso também que está com uma condição muito crítica. Então, esses moradores dessa área também sofrem bastante e são bastante afetados nesse período da quadra invernosa. E nós temos também aqui relatos, já falei da região da Baixa Grande, a gente recebeu também imagens, um acesso aqui na localidade de Maritacaca, eles já tinham passado também por uma situação muito crítica, agora recentemente, lá numa área de uma passagem molhada também, mais uma com problema que acaba afetando também a vida da população no sentido de trafegabilidade. E ontem, mais uma vez, eles passaram por isso, passaram por essa situação. Então, são registros, são relatos que nos chegam, as solicitações de que a gente dê publicidade exatamente a esses eventos. A gente tem tido exatamente uma quadra invernosa muito forte, mais uma vez, muito forte, muito intensa. E aí, a partir do momento de eventos dessa natureza, vai se evidenciando exatamente a necessidade de que a gente, a nossa cidade, o nosso município como um todo, e as demais cidades também, porque isso não é um fato isolado aqui do município de Itapajé, passem a trabalhar exatamente no sentido de que consigam exatamente estar minimizando esses impactos em decorrência dessas chuvas. porque, tanto no ano passado como nesse ano, de fato, o inverno está relativamente pesado. Passando aqui para o município de Uruburetama, Uruburetama tem também esse histórico, em especial desde o ano passado, de fortes chuvas e chuvas intensas. Felizmente, esse ano, não há relatos de consequências tão sérias, tão graves, como as que nós tivemos conhecimento e que, de fato, aconteceram no inverno passado. Mas a região, em especial, a serrana, as localidades mais afastadas da zona rural, da sede do município, ficam na zona rural do município, também registrando muitas cheias. Lá tem vários córregos, vários rios, riachos que exatamente parte deles, inclusive deságuam lá no açude de Mundaú, que sangrou ontem, sangrou ontem, atingindo mais uma vez o seu nível máximo e acabou sangrando. Na sede do município, mais registros em vários pontos de ruas alagadas e de casas invadidas por essas águas. Alguns desses locais, bastante conhecidos, porque, geralmente, a cada inverno, esses fatos, esses feitos, lamentavelmente, se repetem também na sede do município. Ontem aconteceu também uma situação na CE-243, foi uma cratera, exatamente, que se abriu na CE-243, mais precisamente, no trecho ali entre a sede do município e o distrito de Santa Luzia. Isso aconteceu ontem, exatamente no período que ainda estava chovendo, uma situação de risco, de acidentes. O trânsito ali, realmente, já teve que ser interrompido por conta dessa situação.